Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu quero ler com você em Jeremias, no capítulo 14 e no versículo 11. Acompanhe essa leitura comigo. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvireis o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles, antes eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Então disse eu, Ah, Senhor, Senhor, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome, antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhe dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa e adivinhação e vaidades e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias estava vendo o estado lamentável que estava vivendo Israel. E aí Jeremias viu a fome, a peste, os desertos secos, você pode ler o capítulo 14 todo. O deserto seco, as vacas morrendo, os gados monteses, todo tipo de desgraça acontecendo em Israel. A desgraça estava tanto que as mães abandonavam as crianças no deserto para não vê-las morrer de fome. E muitas outras coisas ruins estavam acontecendo ali. Então, Jeremias, como um profeta amoroso, um profeta carinhoso, Jeremias resolve aclamar a Deus pelo povo de Israel. E aí ele é advertido. Deus disse, olha, disse mais o Senhor, não rogues por esse povo para bem. Não rogues, não ore por eles, Jeremias, para bem. Eu quero que esse povo padeça o que estão padecendo. Eu quero que esse povo sofra o que estão sofrendo, Jeremias. Não ore por eles, para bem. Quando jejuares, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecer holocausto e oferta de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Não ore. E aí Jeremias ficou, mas Senhor, os profetas estão profetizando que não haverá nada disto. Mas eu não mandei esses profetas, Jeremias. Eu não vou dar a bondade. Eu não vou dar coisas boas. Não virão coisas boas ainda para esse povo. Porque eles são pecadores, obstinados, fazem coisas erradas e não querem se consertar. Não querem a minha presença, não querem ouvir a minha palavra. Então terão que padecer. E aí, meu amigo, a palavra que te cabe hoje é a seguinte. Tem pessoas, uma época eu dirigi uma igreja e aí uma irmã da minha igreja, do círculo de oração, ela foi chamada para orar por uma pessoa. E ela falou assim, eu não vou orar por fulana de tal. E aí eu falei, mas por que você não vai orar? Ela falou, Wenda, eu não vou orar pelo seguinte. A gente vai lá e ora por eles, eles aceitam a oração, aceitam tudo. E aí as coisas ficam boas. E aí quando a gente vai embora, eles não querem saber da igreja. Eles não vêm visitar a igreja. Eles só querem oração, ora por mim, jejuma por mim, me dê uma cesta básica. Eles só querem ouvir a nós. Quando a coisa aperta, aí eles me chamam para orar por eles. E aí, Wenda, eu vi na Bíblia que há momentos que Deus não quer que nós oramos para determinada pessoa. E se nós orarmos, eu posso estar trazendo esses problemas para mim. Tem pessoas que Deus não quer que nós oramos por ela. Deus não quer que nós tomamos as dores delas. Deus não quer que nós tomamos os problemas dela para nós. Porque é que tem muitos crentes. Você mesmo pode estar vivendo problemas horríveis dentro da sua casa. E você é um crente que lê a Bíblia. Você é um crente que ora. Você é um crente que jejuma. Você é um crente que vai na igreja todos os dias. Você é um crente que dá oferta. Você é um crente dizimista. Você é um crente todo bonitinho dentro dos parâmetros de Deus. Mas aí você fala, Deus, eu tenho uma vida ruim. Eu faço tudo isso, mas sou desempregado. Eu faço tudo isso, mas a minha vida conjugal não é boa. Eu faço tudo isso na tua obra, Deus. Mas a minha situação não é boa. De repente, crente, é porque você está tomando problemas das pessoas que Deus não quer para a sua vida. De repente tem negro, tem pessoas, tem crente ou não crente que ele só quer o Deus, ele só quer a bênção de Deus. Mas ele não quer o Deus da bênção. E aí quando o diabo pega ele, ele manda te chamar. Oh, chama o Joaquim para orar por mim. Chama a dona Antônia para orar por mim, porque eu estou vivendo em trevas. Aí vai você e, pam, coloca a mão na cabeça desse sujeito para Deus abençoar. E aí você fala, Deus abençoa, dê vitória, dê prosperidade, dê alegria, dê tudo isso. Deus vai dar para aquela pessoa em honraria, a sua pessoa. Porque você é um crente que ora, um crente que lê, um crente que busca, um crente que vai na igreja. Então Deus vai abençoar aquele sujeito por sua causa. Mas aí, meu amigo, só que a sua vida vira um inferno. Porque você está tirando os demônios daquela vida para a sua vida. Porque Deus não queria que você orasse por eles. Então, crente, quando você for convidado a orar por alguém, consulta a Bíblia. Consulta a palavra de Deus primeiro. Senhor, o Senhor permita-me que eu oro por fulano de tal ou não. Senhor, o Senhor quer que eu oro por fulano de tal ou não. E aí Deus, Ele vai te responder, meu irmão, se você deve subir a ai ou não. Deus, Ele vai te responder se você deve ir lá ou não. Para de tomar problemas dos outros para a sua vida, crente. Para de tomar problemas difíceis para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Seja feliz também. Você precisa ter felicidade. Você faz tudo para ser feliz. Só que quando é para você ser feliz, você traz desgraça dos outros para a sua vida. Meu irmão, esse povo que pede oração, mas não vai na igreja. Esse povo que pede oração, mas só vive em balada. Nos vícios, nas prostituições. Só vive em coisas ruins. Você ainda vai abençoar um povo desse, meu irmão? Ou eles vão para a igreja e busca o Deus da bênção? Caso contrário, crente, busca para você. Busca para a sua vida, meu irmão. Busca para a sua família. Está aqui, está escrito aqui. Deus falou, não ore por esse povo, não jejuma, não faça sacrifício por eles, porque é assim que eu quero, Jeremias. É dessa forma que eu quero. Enquanto esse povo der ouvido a profetas mentirosos, enquanto esse povo não der ouvir a verdade, não der ouvido a verdade, eles vão padecer, Jeremias. Fique em paz. Viva a sua vida, Jeremias. Viva a sua comunhão comigo, Jeremias. E tudo vai bem para você, meu amado. É isso, crente. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.